Olá! Vamos iniciar mais uma aula. Vamos começar recordando algumas coisas. Pensa só, quando olhamos para o interior das células eucarióticas, vemos organelas ligadas à membrana. E algumas dessas organelas ligadas à membrana são particularmente interessantes. Por exemplo, aqui temos uma figura de um cloroplasto que é encontrado em células de plantas e algas. E sabemos que é aqui que a fotossíntese ocorre. Mas o que é realmente interessante, além disso, é que parece que os cloroplastos têm a estrutura necessária para ser uma célula procariótica independente. Não o vemos agindo de forma independente, mas ele tem seu próprio DNA. Também possui ribossomos, que sabemos ser o local onde há a tradução do RNA mensageiro e formação da proteína. Da mesma forma, outra organela ligada à membrana que vemos em células eucarióticas, e isso incluiria até mesmo células animais e as células em seu e meu corpo, são as mitocôndrias. E as mitocôndrias são frequentemente vistas como as fábricas de energia das células eucarióticas. Elas aproveitam o oxigênio para produzir ATP. E como os cloroplastos, as mitocôndrias têm seu próprio DNA e possuem ribossomos mitocondriais. Aqui estão apenas algumas representações de como as mitocôndrias podem parecer dentro de uma célula eucariótica maior. E assim, biólogos evolucionistas por muitas décadas olharam para isso e disseram, bem, por que essas coisas existem? Porque quase se parecem com células procarióticas que podem viver de forma independente. E há até exemplos de células procarióticas, bactérias procarióticas independentes, que vivem em simbiose dentro de outras células e se parecem muito com mitocôndrias e cloroplastos. E então, se avançarmos para a década de 1960, uma cientista chamada Lynn Margulis entra em cena com a teoria da endossimbiose. De acordo com a teoria desenvolvida por ela, algumas organelas delimitadas por membrana, como mitocôndrias e cloroplastos, ao longo de nosso passado evolutivo, digamos, 2,5 bilhões de anos atrás, vieram de ancestrais que eram, na verdade, organismos procarióticos independentes, que podiam produzir energia aeróbicamente, ou seja, utilizando o oxigênio do ambiente, e que seriam os precursores do que consideraríamos hoje como células eucarióticas modernas, que já poderiam ter algumas estruturas ligadas à membrana, como um núcleo e talvez algumas outras organelas, e só poderiam metabolizar coisas anaerobicamente, ou seja, eles não podiam utilizar o oxigênio do ambiente, enquanto os nossos primeiros personagens poderiam utilizar o oxigênio. Portanto, nessa condição, eles poderiam ter se tornado simbiontes, onde aquele que poderia utilizar oxigênio para produzir mais energia seria engolfado na célula maior, e essa célula maior seria capaz de fornecer nutrientes e proteção, enquanto a célula menor, que está engolfada dentro dela, é capaz de metabolizar melhor os nutrientes e aproveitar o oxigênio para produzir mais energia. E, com o tempo, essa relação simbiótica se tornou ainda mais conectada, de modo que o organismo menor não poderia mais viver sozinho por ter perdido parte de seu DNA, que era necessário para agir de forma independente, e parte dele pode ter sido incorporada ao DNA da célula maior. E esses organismos menores são os que eventualmente evoluíram para o que consideramos hoje ser mitocôndrias. Esta é uma teoria fascinante e realmente comprovada. Quando Lynn Margulies publicou esta teoria pela primeira vez no final dos anos de 1960, ela não foi levada tão a sério, mas logo foi validada. Conforme examinamos as estruturas de DNA, de mitocôndrias e cloroplastos, é possível perceber que esta realmente é a teoria mais provável de como estas organelas surgiram em nossas células. Falamos muito sobre seleção natural e o papel da variação e mutações, mas Lynn Margulies apresenta outra ideia que poderia catalisar a evolução, que é a simbiose. E vemos a simbiose em todo o mundo natural. E seu argumento é que, às vezes, esses simbiontes podem se tornar tão codependentes uns dos outros, que se fundem em um organismo. Muito interessante, não é? E isso é tudo! Até a próxima aula! Uta, so sempre vamos fazer espaços, ít hasta 11. Tala. Uta!